Oi meu povo, tudo bem com vocês? Espero que sim, por aqui está tudo bem, graças a Deus. Iniciando mais um vídeo aqui para o canal. Gente, e hoje, acho que não vai ter receitinha aqui no vídeo, que eu vim mostrar para vocês a nossa pescaria. É isso aí, nós vamos ajeitar aqui para nós ir ali no tanque pescar. E vai eu, mas o meu esposo, as meninas e a Lohane. E nós estamos ajeitando aqui para ela pescar e eu vou mostrar aqui para vocês a nossa pescaria de hoje. E conforme fosse, dá tudo certo. Talvez eu vou fazer receita, só que só à noite. Agora já é de tardezinha. E é isso aí, bora lá acompanhar nós nesse vídeo de hoje. Bora lá, estamos saindo e eu estou indo aqui com tripé para poder colocar lá para filmar nós. Bora lá, quem será que vai pegar mais? Tu, Lohane? Tu é boa de pesca, Lohane? Tu, Daphne? Tu não tem medo não, né, Daphne? Tu não tem medo de pegar? Bora lá, vamos ver. Hã? Cai nada? Bora lá. E esse caminho ali, acho que não está limpinho não, né? Vamos enfrentar um braquiário ali agora, para ver se nós pegamos umas tilapinhas para a janta. Fazer um frito. Misericórdia, aqui que é o caminho. Bora, Daphne, senão você vai ficar para trás. Cadê vocês? Vai com a janta. Jesus, amado. Que capinha é esse? Tem que valer a pena, viu? É mesmo. Aham. Vamos ver se nós... Vamos ver se o mato desse não consegui pegar nada. Né? Tu é doido, meu amigo. Ah, riegua. Já estamos chegando. É? Já estamos chegando. Vou mostrar aqui para vocês. O tanque. Está com muito mato. Olha o tanto de kikui que tem aqui em volta. E... Chegamos. E olha aí o tanque. Vamos ver se nós pegamos tilapia. Porque acho que tilapia ainda deve de ter. Agora, tambaqui... Acho que não está tendo mais não. Tambaqui a gente tem que colocar aqui, né? Para poder... É. Dar ração e tal. Agora, as tilapias não. Tilapia vai aparecer hoje por conta. E lá embaixo, lá, tem outro tanquezinho lá também. Já vou lá. Ó. Esse daqui... Ali está o Marco, mais a Milena e a Lohane. E eu vou fazer um teste no outro tanquezinho que vem bem para cá. Aqui pertinho, só para ver se... Se tem alguma coisa nesse daqui. Porque esse daqui a gente nunca colocou peixe ainda nele, não. A Daphne já está aqui. Porque como tem um garapézinho ali perto, às vezes pode... Subir, né? Carar ou trair. Mas... Aqui a gente nunca colocou tambaqui, não. Olha aí. Ele é até grandinho também. Vamos ver se nós pegamos alguma coisa aqui. Se não pegar, a gente vai para outra ali. Fazer um susto aqui agora. Pisei em cima de uma cobra calangueira. Uma cobrazinha ali, a marrom. Que susto. Eu estou caçando ela aqui, mas não vi mais, não. Leveu um susto ajeitando o tripé aqui. Ai, mas ainda bem, né? Que não era cobra perigosa. Gente, eu vim mostrar para vocês. Olha só como que esses peixes são aqui. Aqui a gente pesca com mortandela. Pelo menos tambaqui, estilapinha ali, a gente sempre pescou aqui com mortandela. Agora vamos ver se esses daqui de hoje vai dar certo. Então bora lá para a nossa pescaria do dia. Tchau. 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 Gente, eu vim para cá porque aquele outro tanque lá não estava dando nada não. E chega aqui, a Lohane estava pegando a tilapa e perdeu a tilapa, a Lohane. Milena está ali e o papai está lá atrás, né? E eu estou com o meu anzal aqui. Vamos ver se nós vamos pegar alguma coisa. Opa. Milena, sabe por que a gente não está pegando? A Lohane. O anzal é miudinho e ela está com a minha Instagram. Ah, moleque. Até que fim a Lohane pegou. Cadê a Lohane? Olha que bonitona Lohane. Eu quero tirar, mãe. Não, ela é perigosa. Ah, Milena. Ah, Milena. Cadê a Milena? Cadê o teu, Milena? Agora vamos lá tirar. Gente, só eu que não pego nada. Olha a Milena. Mais um da Milena. A Milena e a Lohane estão fazendo a festa. Que linda. E eu vou ter que trocar meu anzal. Porque eu acho que é o meu anzal que está grande demais aqui para essas... Para os peixinhos que é pequenininho. Estou falando até meio baixo aqui porque a Lohane está pescando bem que pertinho de mim. Porque acho que esse anzal aqui não está com nada, não. Será que é o anzal ou é eu que não estou com nada, hein, gente? Será, Lohane? Acho que é eu mesmo. Vai, Lohane. Pega mais um, Lohane. É que o dali é pequeno. Joga lá na frente. E a Lohane vem pescar toda no estilo. Para que essa bolsinha aí mesmo? Ah, porque está com o celular, né? Mãe. Mãe. Você está acertando a Lohane. É? Vai, Lohane. Vai, Lohane. Pronto. Marco veio aqui trocar a vara aqui para mim, ó. Colocou na vara, aliás. Olha, Lohane mais um. Lohane. Trocinho. Piaba não. É uma pitiquinha, uma tilapinha miudinha. Agora vou tentar ver se eu consigo pegar um. Quem disse que não ia conseguir pegar, ó. Até que eu peguei um neném. Bem miudinha, mas eu peguei. Olha só, sem vergonha. Eita, minha. Essa foi cagada, hein? Porque olha só o jeito que está aqui o anzol. Pois é. Ai, meu Deus. Que merda. É grande? Oi. 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 Pronto. Olha, a Daphne pegou. Aqui, a Daphne, vem. 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 Epa, consegui. Vem, Daphne. Vem. Olha o celular. Olha o celular. Consegui. Olha lá. Tudo. Pensa em ver a Daphne. Agora a Daphne que tira. A mãe tira, né? O meu ela não tira, não. Rony, mais um. O meu ela não tira, não. Ela vem toda só. Ela vem toda só. Olha, Tadinha. O meu, Tadinha. O meu, Tadinha. Quem é bom de peixe é eu, ó. Olha como que eu pego o peixe, ó. Pela lateral. Eu pego o peixe pelas costelas. Olha, Tadinha. Ai, Tadinha. Isso aqui é muito nenenzinho. Isso aqui não vai soltar. Deixa eu lhe mostrar as meninas rapidamente. Eu peguei. Ai, peguei, peguei. Olha a Milena. Que linda. Que cacilda. Olha essa da Milena. Gente do céu. Que perfeito. Agora a mãe tira que eu não consigo tirar não. Pera lá. Milena, foi cagada, hein? Foi. Gente, ficou só uma pontinha, Milena. Meu Deus. Que linda. Segura aqui pra fora. Ai, peraí. Gente. Olha a minha fieirinha de peixe aqui. Como é que já tá? Eu vou tirar esse meu aqui. Não, essa tua vai colocar lá pro outro lado. Daphne, eu vou tirar essa daqui. Pera lá. A minha mãe vai tirar isso daqui. Traz uma isqueira que você vai sentar bem aqui. Peça pra cá da mãe. Deixa eu colocar aqui, ó. Ai, bichinha sem jargonha. Que até uns spins se não segurar direito. Ui. Dói, né? Cadê? Não vai entrar não, hein? Vou pegar a peixinha. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Rapaz, agora... Papai. Olha o tamanho dessa daqui, bonitona. Mostra pra ele, né? Não, não. Pera aí que eu vou ir te mostrar. Vamos aí. Vai mostrar. Olha, gente. Também vai tirar a porra da Milena. A Daphne aggando a roupa lá. Olha aí. Oi. Que linda. Gente do céu. Mãe. Ai, meu Deus. Vem, Daphne. Meu Deus. Eba. Olha o peixão da Daphne. Daphne. Ai, meu Deus. Vamos tirar. Pera aí que eu vou fazer um suspense aqui no peixe da Lohane. Porque o da Lohane ninguém pegou maior do que ele. Me dá uma sacola lá. Ai, meu Deus. Gente do céu. Você não tem noção. Eu não sei como que essa menina conseguiu pegar um peixe da sua mãe, não. Tá nós tudo vindo. Traz ele, Lohane. Olha lá. Fiquei na nossa sacola aqui. Vamos sair vendo um peixe com travessão já, já. A nossa tem dois, né? Estão preparados para o tamanho do peixe da Lohane? Meu Deus. Ó, vou colocar a minha mão. Meu Deus. Olha o tamanho da tilapa que a Lohane conseguiu pegar. A maior que pegou. A maior que pegou. A maior que pegou até agora. Tadinha, Lohane. Vamos tirar ela para soltar. Gente, olha o tantinho de peixe que a gente já pescou. As meninas estão aqui pescando. A Milena está colocando a iscazinha aqui. Olha, Milena. As mortandelas ali cortadinhas. Olha aqui o saco de peixe. Chegar em casa lá é melhor. Depois colocando a bacia eu mostro melhor. O Lohane está aqui gravando uns stories. E... Olha a minha filhinha de peixe aqui, gente. Como que está bonitinha já. Olha aí, olha que top. E a princesa da mãe está ali pescando também. Já pegou uns peixinhos também. Vou lhe mostrar o maco. E olha aí, que maravilha. Não pegamos nenhum tambaqui. Mas eu acho que também nem tem tambaqui, né? Sete, né? Eu peguei seis. Que? Eles pegaram a maçã dela e agora está comendo. Que bonito, né? Ele não é besta não, Dara. Eu vou bem aqui no maco para ver se ele já pegou algum tambão. Ele está pescando com um anzol grande. Porque aqui no tanque acho que eles que tem uns três tambaqui do grande. Mas são veaco para pegar. A gente vai ter que passar um arrastão para poder ver se pega eles. Que no anzol não quer pegar, não. Mas diz que tem, tem. Deixa eu ver ele bem aqui. Foi bem. Já pegou? Deixa eu descer aqui para me ver. Ai meu Deus. Olha que descida aqui. Cadê? Eita. Olha aí. Que linda. Tirou o anzol grande, né? Tirou o anzol grande, né? Vou lá ver as meninas. Ele está bem aqui no cantinho escondido. Parou de pegar lá? Não, está pegando. E as meninas estão lá no canto. Vou voltar lá. Nem contei bem. Acho que tem. Bom, gente. Fim de pesca. Oi, bem. Já? Bora? Deixa eu virar aqui as meninas. Bora, gatinhas. Já é cinco e meia. Já está ficando escuro. Tem esse capinzão aqui para não atravessar aqui ainda. Peixe, hein? E chegar lá em casa, nós mostramos direitinho os peixes. Aqui dentro, né? Não tem uns peixes caídos aqui. E tu tem medo. Quer vergonha, Luane. Que mulherzinha de Deus. Esse aí ele cura. É, mas é só apertar aqui, ó. Segurou aqui, ó. Não tem problema não. Não tem medo de dar nem tempo de apertar. Ó, esse daqui é nenenzinho. Daqui eu vou soltar aí. Tá? Não vou soltar não. Bora. Ó, outro aqui. É, fritinho é bom demais. E a minha fieirinha de peixe. Ai, meu Deus. Que lindo. Olha, minha estilapinha, gente. Ó, gente. Essa daqui é a minha fieirinha de peixe que eu peguei. E tá indo embora. Vamos pra casa. Outro dia nós... Nós pesca mais porque já tá... Já tá escurecendo. E é perigoso, né? Passar nesse... No meio desse capim aqui com... Perigoso cobra. Aquela hora ali eu já vi... Uma cobra. Ainda bem que não era cobra perigosa, mas... Foi tranquilo. Conseguimos pegar. Chegar lá eu mostro tudinho pra vocês. O tanto de peixe que nós pegou. Simbora, galera. Já tá indo ali na frente, mas... Pai dela. Simbora. E ó como que já escureceu. É pertinho de casa, gente. O tanque aqui é pertinho, mas... Tem esse capim aqui. Marco, gostou? Tem pouco tempo. Ih, o capim já cresceu de novo. Pronto. Chegamos em casa. E olha só o tantinho de peixe que nós pegou, gente. Olha o tanto de tilápia. Essas daqui... Essas que tá na bacia aqui... Foi a Camilena, mais a Daphne e a Lohane pegou. Mia, essa daqui é a tua cara. Essa grandona aqui, é? Olha aí o tamanho. Olha o tanto. E aí essa varinha bem aqui. Esses da varinha, dessa varinha aqui. Foi a que eu peguei. E essas daqui foi que o Marco pegou. Olha só que tanto. E aqui na pia que tá uma loucinha aqui da merenda. Nós merendou hoje em dia. E olha isso. Olha o tanto de tilápia que nós pegou. Essa dali é a tua maior zona. Foi. Olha que bonitona. Agora vamos contar pra ver quantas tilápia que tem. Ver quantas que nós pegou ao todo. Vamos contar aqui rapidão pra poder a gente ver. Gente, nós contou. Deu 42 tilápia. E olha aí o tanto de tilápia. Agora é só limpar, né? Olha aí. E essa daqui é bonitona, hein, Mi? Uhum. Mas essa pitiquinha também é boa demais, viu? Olha aí. Tá braba, barra danada. É isso aí. Agora vamos ajeitar pra nós limpar a tilápia. Tchau. Tchau. Música Música As meninas aqui estão acabando de limpar o peixe aqui pra mim, ó. Comecei aqui mais elas, mais a mãe, mais o pai vim pra cá pra casa pra jantar. Ei cachorro, e eu vou fazer um arrozinho aqui agora. Oi, dona G, chegou? Cadê a nossa farinha? Nossa farinhazinha pra comer com peixe? As meninas estão lá fora zelando dos peixes. O senhor veio ajudar a nós zelar dos peixes? Eu vim ia zelar, ó. Tá deitado aqui, tava assistindo ali, eu chamar ele. Tá frio nada! Deixa eu acabar de fazer meu arroz aqui. Pronto, aqui já tem um pouco dos peixes aqui que as meninas já limpou. Vou ajeitar aqui pra ir fritando. E já já mostro pra vocês aqui os peixinhos fritos. Pronto, aqui já tem um pouco dos peixes. Estrela com um pouco dos peixes. Involta aqui em um pouco. Em toda vez. Estrela com um pouco dos peixes. Estrela com um pouco dos peixes. Estrela com um pouco dos peixes. Quem é um conhecimento? Elera com um pouco. Seis que não foram pelo menos em um ano. Mas tudo tudo será bem. Eu vou mais mudar em cada dia. The past is where it stays Way back a year ago I ain't going back, I'm not falling I'll push on my chips and call all in I'll bet on myself, you keep stalling Pronto, um ano depois O peixe ficou frito Fiz um arrozinho Peixinho E uma saladinha de pepino ali Só não tem feijão hoje, mas Não tem problema não, né? Vai lá, pai Então bora jantar Vem Lohane, Milena, jantar Daphne, ela vai jantar também, Daphne? Vai lá, rapidão Pra vir comer um peixinho Cadê, pai? Só o luxo, cadê? Um arrozinho com peixe, eita, bom demais, hein? Chega a estar sequinho Crocante O pai tá fazendo vergonha pra senhora Ai, gente Ai, gente Eu achei que ela era pequenininha Não, ela era pequenininha Que pequenininha gostosa Eu achei que ela era pequenininha Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Bom demais, Su? Muito bom. Ai, vou descansar aqui um pouquinho porque eu tenho que tomar banho, né? Que só eu que não banhei ainda. Tá bom, mãe, café? Muito bom. O pai falou que tá doce. Tá doce, meu velho? E lá nas paredes, tanto de ver as vivaluia coladas. Ai, gente do céu, olha. Tanto de mosquitos. Semana de faxina. Sabe quem vem ajudar eu faxinar? Ou chamar a Mônica? O que que você acha? Uma troca diária. Troca diária? Você vai lá rodar cacau, mas eu e eu venho montar aqui. Ah, tá. Vamos pensar nesse caso. Bom, gente. Passando aqui pra finalizar o nosso vídeo. Depois daquela hora da última vez que eu filmei aqui. A gente ficou conversando aqui um pouco. E depois a mãe foi embora. Acho que foi embora já eram umas 10 horas da noite por aí. Depois disso também já tinha tomado banho. Na hora da janta nem deu tempo de eu tomar banho. Porque fui fazer o arroz e ajeitar aqui pra fritar, né? Os peixes. E fazer a saladinha aqui do pepino. E acabar que nem deu tempo de eu tomar banho. Porque se não fosse tomar banho o peixe ia esfriar. E nós tava com pressa querendo comer logo. Então, deixei pra tomar banho depois. No início do vídeo ainda eu falei que às vezes ia ter alguma receita. Mas era os planos de ter feito uma receita aqui. Mas não deu certo. Ficou muito tarde. E aí vou deixar essa receita pro próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Da nossa pescaria de hoje. Nossa pesca de tilápia, né? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se chegou até aqui no final. Não esqueça de deixar o like. E compartilha. E eu acho que é só. Como eu sempre falo, né? E Deus abençoe a cada um de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.